Só tem dois tipos de sentimento, tá certo? Agradável e desagradável. Pode chamar o que você quiser, pode chamar de medo, pode chamar de raiva, pode chamar de culpa, pode chamar o que você quiser. Ele é ou é agradável ou ele é desagradável. É isso que nos interessa aqui. Se você pensar no seu melhor amigo, amiga, o seu sistema imune sobe. Se você pensar no seu pior inimigo ou inimiga, o seu sistema imune baixa. A pessoa que está com câncer, ela tem que ter colocado quase que no arredoma. Ela não pode ter aborrecimento, ela não pode ter briga, ela não pode ter ressentimento. Você tem que tomar cuidado. Os linfócitos comandantes do sistema imune, quando diminuídos, significa que o organismo não está conseguindo combater o câncer. Quando tem o que se chama leucopenia, que é os linfócitos, abaixo de 6.500, que já começa a ter um processo de... que não está dando conta. Porque no câncer tinha que estar um pouquinho mais elevado, porque o câncer, ele está sempre acompanhado de um processo inflamatório. Faz parte do câncer um processo inflamatório. E o processo inflamatório leva, geralmente, a um aumento dos linfócitos. E se eu tenho os linfócitos baixos, é porque eles não estão dando conta. A abordagem mente-corpo é muito importante. Cada pensamento, cada emoção equivale a um ato metabólico afetando o sistema imune. Então, a pessoa... desculpa. A pessoa... caiu o meu controle remoto aqui. A pessoa que está com câncer, ela tem que ter colocado quase que no arredoma. Ela não pode ter aborrecimento, ela não pode ter briga, ela não pode ter ressentimento. Você tem que tomar cuidado. Porque qualquer problema pode afetar o sistema imune. Até ela própria pensar que ela vai morrer, que não sei o quê. Isso tudo faz uma diferença. O sistema imune está sempre atento aos nossos pensamentos. Se você tem uma tendência em pensar negativo, eu acho que você tem que aprender a usar aquela tecla do computador que chama cancela. Cancel. Quando você quer cancelar alguma coisa no computador, senão aperta a tecla, você tem que imaginar que tem uma tecla no cérebro. Quando você começa com o pensamento negativo, cancela, cancela. Porque o pensamento negativo, isso está provado, muito bem provado, ele deprime o sistema imune. Se você pensar no seu melhor amigo, amiga, o seu sistema imune sobe. Se você pensar no seu pior inimigo ou inimiga, o seu sistema imune baixa. Então, o sistema imune, que é o grande parceiro que você tem para lutar contra o câncer, ele é muito afetado pelo nível emocional. Emoção agradável estimula ele, emoção desagradável debilita ele. Interessa o nome da emoção, não tem nome do sentimento. Só tem dois tipos de sentimento, está certo? Agradável e desagradável. Pode chamar o que você quiser, pode chamar de medo, pode chamar de raiva, pode chamar de culpa, chama o que você quiser. Ele é ou é agradável ou ele é desagradável. É isso que nos interessa aqui. Se ele é agradável, ele vai estimular o sistema imune. Se ele é desagradável, ele vai debilitar o sistema imune. Então, se você tiver mais sentimentos desagradáveis do que agradáveis, você está debilitando o seu sistema imune. Você está prejudicando a sua recuperação. Então, você tem que procurar assistir filmes que fazem você rir, ler livros de humor, contar piada, escutar a piada. Tudo isso faz diferença. O Cousins já fez isso mostrando. Ele mostrou o poder do riso, da gargalhada, desse sentimento agradável.